Salve, salve turma! Bem-vindos à Escola para Pipeiros. Hoje é dia de pipaterapia e hoje eu vou mostrar para vocês dois presentes que chegaram aqui que eu tenho que agradecer bastante, bastante, bastante. Por quê? Porque é um reconhecimento do trabalho que a gente faz aqui no canal. Então as pessoas começam a gostar daquilo que você faz e enviam os seus presentes. Um eu não sei o que é, vocês estão vendo aqui, é uma caixa fechada, mas o outro é essa belezura aqui, essa obra de arte, essa daqui, que eu ganhei do meu amigo Evandro, lá do Piperiferia, presentaço aqui, tudo no corte-recorte, 3D, da hora, muito louco. Então agradeço ao meu parceiro Evandro pelo presentaço. E o outro, o outro veio do Edson Azevedo, segue o canal, acompanha lá no Facebook, esse caixotão aqui. Ele já me mandou mensagem falando mais ou menos o que era, né, está meio pesadinho aqui. Então o que eu vou fazer? Nós vamos abrir a caixa para ver o que tem aqui dentro. Vocês vão acompanhar aí junto, beleza? Então vamos abrir a caixa aqui para a gente ver o que tem aqui dentro. Tomar cuidado aqui para não rasgar. Então vamos abrir a caixa aqui para a gente ver o que tem aqui dentro. Antes de mais nada, só mostrando, olha o cuidado que a pessoa teve de enviar um presente. Colocou aqui dentro do isopor para não estragar, bonitinha. Vou cortar os durex aqui. Veio um molde aqui, mostrando certinho o tamanho para o mestre Luciano do amigo Edinho. Espero que goste, esse é o peão raia, sem cruzete e linha de bainha, certo? Então, já vou para dentro. Muito bacana. Vamos ver aqui agora. E é o peão raia. Muito bacana. Mais um... Mais um... 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 Aqui com o dedo da Eros. Ele mandou aqui duas, com o cabresto pronto. Uma com cabresto de três pontas e outra com cabresto de duas pontas, então esses foram os presentinhos que chegaram aqui, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o teste, vou botar no alto, vocês vão ver aí no vídeo, eu vou soltar as duas para vocês verem, as que estão prontas aqui, e aí vou ver com ele direitinho todos os esquemas que ele passou e aí quem sabe aí no próximo vídeo, se ela for muito top mesmo, aí eu mostro aqui para vocês no canal, então antes de mais nada, agradeço de coração por ter recebido os presentes, gostei pra caramba, meu, e é um rai, show de bola, valeu que envergada, muito top, muito bem feitos, o molde aqui junto, ó, meio junto, tudo descrito certinho, então fico muito feliz pelo presente, então acompanha aí, que eu vou botar no alto aí, para vocês darem uma olhada em como ela ficar, como ela ficou, né? E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.